olá pessoal tudo bem gente hoje vou fazer um blog em família que pra vocês não vai ser muito grande mas nós fomos meio que expulsos de casa porque morar aqui em Orlando a gente mora assim tipo não parece mas é meio do mato pode ver que é mato pra todos os lados e hoje é dia de dedetização aqui em casa eles dedetizam um mês sim e um mês não do lado de fora e do lado de dentro da casa pra evitar formiga, pra evitar que insetos entrem porque a nossa casa todas as janelas tem aquelas telinhas e olha a surpresinha que eu acabei de encontrar aqui ó dá uma olhadinha pois é gente essa é a vantagem de morar aqui em Orlando eu já tava pensando em fazer um vlog mesmo pra vocês já vou começar assim ó a gente encontra no verão uma cobra no nosso jardim vocês estão conseguindo ver ó o sol tá batendo bem nela deixa eu ver se dava aproximada gente eu não tô perto dela lógico e eu só não sai correndo ainda porque meu marido está exatamente aqui do meu lado olha que nojo ela põe a língua pra fora mata ela Ney credo agora eu tô com medo ela tá balançando vocês virem gente eu tive coragem de filmar só pra mostrar pra vocês mas eu saí correndo aí o idiota do meu marido porque ele é um idiota fazer isso comigo eu filmei ela sair fui colocar as coisas no carro Ney tá colocando a Ney no carro aí eu ia começar a gravar o vlog pra vocês ele espantou a cobra eu falei pra ele matar né só que eu não quis nem ver saí de perto aí ele vai na hora que eu vou ligar o vlog ele fala assim olha a cobra aí de novo eu saí gritando igual uma maluca agora a gente tá saindo de casa até o Tobi tá indo junto né Tobi até o Tobi tá indo passear com a gente aí a gente vai dar uma voltinha no centro com o cachorro a gente tem que ficar pelo menos três horas fora então vamos lá né passar um diazinho com a gente gente eu vou mostrar um pouquinho pra você mas aqui é super 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 gostoso olha lá tem até pedalinho pra gente passear eu já vou mostrar o pedalinho pra vocês a Isabela tá que tá vendo os patinhos aqui gente atrás de mim tem patinho mesmo olha ali ó e é pato de verdade acho que é um casalzinho de pato ali vocês estão vendo e o Tobi tá aqui gente meu bicho tá tão gordo vou mostrar ele pra vocês ele tá tão gordo que ele tem preguiça de andar vocês acreditam aí hoje aqui do ladinho também tem um restaurante assim sabe de praça que a gente vai comer ali tá mas eu vou mostrar um pouquinho aqui do centro pra vocês olha isso aqui gente eu achei que fosse patinho mas diz meu marido que não é pato que é ganso eles estão quietinho aqui mas tem um lugar que já já vou mostrar pra vocês depois que a gente comer que já é hora de almoço que tem um monte assim a gente pode dar comidinha pra eles aí olha o tamanho do lago que tem aqui peraí que vou passar pra uma árvore grande aí ó tem um lago gigantesco que de longe assim um pouquinho de longe lembra um pouquinho a lagoa da Pampulha olha ali o tanto de pato ali no chão no chão não na água sorry lembra de longe assim a lagoa da Pampulha porque você pode andar em volta desse lado lago todinho aqui tem pedalinho pra passear só que não vai dar pra gente passear de pedalinho porque a gente tá com um dog junto com a gente aí aqui o pessoal fica andando assim fazendo corrida fazendo super em volta a Belinha ali ó com a bandejinha do Toby o Toby folgado gente olha o meu cachorro como ele tá gordo olha isso Toby você tá muito gordo e preguiçoso você tem que andar menino e o meu marido aqui ó amor e atrás da gente no restaurante a gente vai comer alguma coisa que já é hora de almoço né já que fomos expulsos de casa e depois a gente vai dar uma voltinha eu acho que tem um parquinho aqui também eu acho não tenho certeza em volta desse lago algum canto é algum parquinho que eu vou deixar a Belinha brincando a minha comida chegou cadê a nossa comida chegou ó não tava esperando muita coisa não mas o negócio aqui é caprichado veio um monte de legumes no meu com arroz integral e camarão ai a da Belinha vem batata frita e macarrão com queijo gente eu sei que não é nutritivo mas é o que ela come fora de casa fora de casa eu não consigo fazer ela comer nada além de macarrão ou batata e o meu marido pediu um sanduíche tá aqui o dele bon appétit for us comei gente minha barriga tá cheiaça muito 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 cheia gente eles deixam uma plaquinha aqui no parque dizendo o nome desse parque é Lake Yola tá gente esqueci de falar tá dizendo que os gansos eles têm uma dieta cuidadosa que é só deles tá que não pode dar pão e nem pipoca pra eles mas aqui tem algumas maquininhas a gente compra comidinha pra dar pra eles dessa vez eu não vi muitos lá do lado de lá deve ter um montão mas geralmente assim eles vêm e muitos 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 olha lá no fundo olha muito legal né gente não é possível hoje é o dia das cobras tô aqui pulando tobe que não para quieto eu tava simplesmente andando filmando gravando vlogs pra vocês passou um um rapaz assim perto de mim falou uau very big black snake disse que passou uma cobra preta gigante atrás de mim ainda bem que eu não vi ainda bem que eu não vi gente porque enquanto tava lá em casa tava do lado do ney qualquer coisa se ela se mexesse saia correndo agora eu andando aqui no jardim do centro da cidade de Orlando tem uma cobra aqui hoje foi o dia olha desde que eu moro aqui essa cobra já tinha visto nem fala que é cobra preta de jardim sabe eu só vi ela acho que uma vez duas vezes minto duas vezes no meu jardim e hoje eu vi a terceira e eu tô aqui no parque duas vezes no dia só é muita coisa pra mim eu tenho medo pois é gente aqui tem tudo tem o lado bom mas tem o lado ruim também eu tenho medo de cobra agora a gente já passeou já deu o horário que a gente pode voltar pra casa que são três horas que a gente tem que ficar fora por causa da educação né e agora a gente vai pra casa vou finalizar o vídeo aqui no carro com vocês pronto gente nosso passeio foi muito gostoso isso aí de vez em quando com a família é bom né tá vendo como Orlando não é só parque e compras tem lugares muito gostosos e muito bonitos pra gente conhecer e o centro da cidade conhecido como Lake Yola é um deles tá então eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse espacinho de dia aqui com a gente o nosso... a gente chama de folga né porque é meio de semana mas o meu esposo folga durante a semana então a gente aproveita o dia de folga dele pra curtir eu já tava ali comendo e eu vi que a Tassi acabou de postar Tasseli Alcolea pra quem não sabe eu vou deixar o link aqui embaixo ela teve aqui em Orlando ela já foi embora encontrei com ela lá no Gilson os Restaurantes né que é onde meu esposo trabalha e ela tava fazendo vlog lá e eu apareci no vlog dela ela fez um vlogzinho ali comigo eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês assistirem tá então eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar meu joinha aqui embaixo não se esqueçam de se inscrever no meu canal de me seguir nas redes sociais que eu tô sempre ali conversando com vocês e postando fotinhos e um beijo, manda beijo amor beijo beijo filha fala tchau tô morrendo de sono agora que o papel eu vou tchau beijo gente tchau